Música Vem, senhora! Profetizo, ninguém vai sair pra balada Na minha casa não Até em joelhos de madrugada Tem proteção, bebebeira, rolando pra nós de um dia Na minha casa não Deus guarda minha casa e nós também vigia Temos proteção Na minha casa não O inimigo não bagunça não Profetizo, irmão Na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção Na porta ao portão Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetizo, irmão Na sua casa não Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao portão Com o sangue de Cristina falando palavrão E aí? Na minha casa não Já tem palavras de desilusão Tenho proteção Resultado de espaço e separação Na minha casa não 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 O inimigo não bagunça não Profetizo, irmão Na minha casa não Na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção Na porta ao portão Na sua casa não Na sua casa não Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetizo, irmão Na sua casa não Na sua casa não Na sua casa não O inimigo não Um março de olho E outro garbado A minha casa não É pela milha Nós somos bem orientados Temos proteção O Deus que eu sirvo não É ilegal Não me leve a mal, nosso brilhador só lança produto original Na minha casa, não, 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 não O inimigo não está bagunçando, eu perdi os irmãos Na minha casa, não, na minha casa, não O sangue de Jesus é minha proteção, da porta ao portão Na sua casa, não, 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 não O inimigo não está bagunçando, eu perdi os irmãos Na sua casa, não, na sua casa, não O sangue de Jesus é nossa proteção, da porta ao portão Aqui é o mundo velho!